Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro Cartas com Amor da Helena de Macedo. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Helena o facto de me ter enviado este livro, muito obrigada. Ela enviou-me um outro livro que eu quero ver se consigo ler durante o mês de dezembro, este mês acho que não consigo. Este livro são cartas de amor que a Helena fez e que acabam por ser cartas de amor muito bem escritas e que se complementam, ou seja, como é que eu ia te explicar isto? Este livro quer provar que o amor quando é verdadeiro não há impedimento, não pode haver impedimento. O amor quando é verdadeiro, por mais que nós queiramos fugir dele, não vamos conseguir. Este é o princípio de que a Helena parte para escrever este livro, penso eu, foi pelo menos assim que eu o interpretei. O que é que acontece? Acontece que na primeira carta é assinada por um dos elementos do casal, que é a Cecília, a segunda é assinada pelo outro elemento do casal e a terceira é uma carta que acaba por ser, se quiserem, complementar das outras duas e é assinada por uma terceira pessoa. Portanto, nós temos os dois lados do casal e depois temos alguém que está de fora e que escreve sobre aquele casal. O que é que eu achei muito interessante neste livro? Achei, a primeira escrita da Helena, que é uma escrita fluida, uma escrita, é uma escrita muito correta, mas ao mesmo tempo é uma escrita muito emotiva e muito emocional e num livro sobre cartas de amor isso é fundamental. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o facto de a Helena acabar por nos dar cartas que supostamente nunca deveriam ter sido enviadas. Ou seja, elas acabam por responder umas às outras, no fundo sem estar pré-definido que aquela carta é uma resposta à outra carta. E isso eu achei bastante interessante neste livrinho da Helena. Depois, achei muito interessante alguns pressupostos de que a Helena acaba por falar e dar cabo, nomeadamente algumas convenções sociais que a Helena acaba por dar cabo neste livro. Ou seja, aquilo que a Helena nos diz é que o amor é universal, o amor é transversal e quando é verdadeiro não vale a pena a gente tentar fugir porque não consegue. A própria emoção acaba por estar lá. E sobre esse ponto de vista eu acho que ela tem toda a razão. Quando o amor acontece não adianta tentar fugir porque mal ou bem nós acabamos sempre por lá ir parar. Se esse amor é verdadeiro e se esse amor é retribuído. Portanto, foi um livro que é muito pequenino, são 138 páginas, mas é um livro muito intenso, é um livro que vale a pena ler e é um livro que eu dei 4 estrelas. Fiquei com muita curiosidade de ler o outro livro da Helena e assim que o tiver lido também vos darei notícias. E pronto, aqui fica a minha opinião. Digam-me o que acharam se já leram, digam de volta da justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.